começando a série da bateria e baixo eletrônico né programado que é um módulo de programação da azul riche track 99 2000 quando começou a surgir os módulos para programar no caso aqui era uma complicação lascada pra você mais pensava matemática do que música mesmo que para dividir né no caso aqui tem as programações é que tem as baterias esse monte de reviu na da azul até que era legal para as programações lá tensa mas que ela tá ligada no ficador já vários padrinhos 99 estava para usar junto na manhã ainda dá para usar no caso aqui mas mostrando a evolução dos midis do módulo até chegar no computador não tem para celular mas computador ou mais completo aí tem a quantidade aqui seria quantitais e pensava na quantidade aqui até que pensar em música mesmo né mas a cunha programa aqui já tinha que escrever no papel a ordem tipo dos paternos que apertava aqui né aí teria programado aqui esses números aqui são os patos estava escrito a música mas vai tipo 4 nenhum aí fazer tantas vezes e tantas vezes estava aqui programado era complicação porque se derrasse o meio ali tem que fazer tudo de novo né mas era legal né mas quando usei né foi muita banda que dá para escrever né mas ele também se escrevia tudo né que tem que escrever na mão mesmo lado bom lado ruim a programação do lado bom é que você escreveu baixo mesmo né já escreveu no computador mas também ruim mas agora você vem na mão depois pra lá bateria mesma coisa você tem que saber escrever a bateria né mas programava tudo e programava com isso em cima dos patrinhos depois programava a ordem número de repetições em real aí dá para fazer também real tech também né entende vários kits aqui também mais um baixo identizado também né dá para escrever de todo tipo de música né até play back próprio também essas coisas né tem um estudo de as baterias que usava muito bateria que gloria usava bastante e fazer os playbacks de aula dele né eu cheguei a pegar os alunos também os caras tinha feito tinha feito aí tinha os playbacks né porque programação aqui esse programa e pô mas tem um tempo quanto que é aqui caso aqui tiver mais rápido pelo tempo mas ele incomoda aqui programa tranquilo até depois dessa série veio e outras a gente será que possa mas não pegou muito depois já começou bem os modos de gravação também a mesma ideia mas tinha esse esquema também pois é mostrar no computador mas é mais fácil computador o lado mais fácil dele é a visual aqui não tinha que só tinha que escrever né é o que o lado bom você tem que escrever tudo e escrita do instrumento até a escrita da da ordem dos patas é isso aí depois a minha parte 2 a evolução dos midis da bateria e no baixo